canela é muito muito curioso isso mas a gente todo mundo chama de canela da índia né e ela não é da índia originária da china e birmania olha que doido como conhecimento amplia né é a casca de uma árvore cinnamon por isso que nos estados unidos é chamado de cinnamon canela é o cinnamon roll que é um preparo um pãozinho enroladinho assim com canela e açúcar muitos tem um uso diverso é usado em preparos salgados em preparos doces é usado em inteiro em pó só que a em pó perde muito gosto então por exemplo eu tenho ela já está até perdendo a cor ela quase não tem cheiro mais isso aqui já vou descartar ok a gente aqui no brasil conhece porque ela veio com os portugueses usada muito na confeitaria em doces principalmente compotas de doces com frutas é colocado em pó inteira e também polvilhado em cima da dos dois dois como arroz doce curau doces diga base de creme como polvilhado em pó em cima lembrando que ela em pó mesmo ela perde muito sabor tá então tenham essa aqui em casa tem um pó mas sempre novinha e de preferência não façam esse erro que eu fiz aqui ó de colocar num vidro translúcido porque ela oxida mais rápido perde mais um pouco o cheiro então põe num vidro num pote de preferência plástico vedado sem contato com a luz ok lembrando a luz oxida e faz com seus suas especiarias seus temperos percam muito o sabor também usado para aromatizar bebidas eu gosto muito de fazer uma botar uma pinga com mel e cravo fica uma delícia o quentão famoso quentão prepara tão tipicamente brasileiro vai a canela gengibre cravo então assim ela é muito diversa muito usada muito conhecida por nós ela vai muito bem também para preparo salgados para perfumar um caldo um fundo озislú ok então é bem diversa canela 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 Obrigado.